Felicidade Do infeliz Recepcionado Ao não encontrar Caminhando errante vai Já distante, bem longe do pai Não houve mais seu chamar Volta, filho meu Venha ser feliz Dá-te a felicidade É o que sempre quis Volta, filho meu Venha ser feliz Dá-te a felicidade É o que sempre quis Quantos procuram E não encontram Porém, está perto É somente crer Que Jesus Cristo É o Salvador É só Ele É só Ele quem pode fazer O triste A alegria tem E aceitar Seu amor Volta, filho meu Venha ser feliz Dá-te a felicidade É o que sempre quis É o que sempre quis Volta, filho meu Venha ser feliz Dá-te a felicidade É o que sempre quis É o que sempre quis É o que sempre quis